Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma investigação sobrenatural, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Hoje a gente estamos aqui na fábrica assombrada, uma fábrica que a gente já tinha vindo há muito tempo atrás, né Thaís? Há muito tempo faz que a gente veio aqui, né? Isso. Nessa fábrica aqui, pessoal, tinha muitos relatos que ela era muito, muito assombrada, que tinha até andarilhos, pessoas de rua que dormiam nessa fábrica e acordavam tudo arranhado, tudo machucado, eles eram agredidos por alguma entidade e eles abandonaram os móveis que tinha aí, as roupas deles, abandonaram tudo, lembra Thaís? Tinha muita coisa ali, né Tiago, a gente veio de andarilhos, colchão, coberta. E foi passado pra gente recentemente que tinha um andarilho passando a noite no local e teve uma tempestade e o telhado caiu em cima dele e ele chegou a falecer. Soterrado pelas telhas. Foi triste, hein Thaís? Imagina. Encontraram o corpo dele aí e hoje a gente veio ver se o espírito dele também tá aí, né Tiago? A gente sabe que tem alguma coisa aqui, de mal tem. Sim, aqui tem uma entidade muito ruim e a gente vai ver se o espírito dele também tá aí. A gente vai olhar o local como que tá e fazer um spirit box. A Thaís já vai com a caixinha, a gente vamos chegar lá e vamos já fazer a comunicação, beleza? Cara, e esse local aqui é muito grande, fica na beira da rodovia. Na beira da rodovia. E dá medo que é muito grande. O que eu tô vendo aqui, Thaís, é que a gente vai ter que tomar cuidado porque parece que caiu tudo, quebrou. Não tô vendo mais telha nenhuma, realmente ali. Eu não sei se a estrutura daí tá perigoso de cair na nossa cabeça também. Vamos tomar cuidado, tá? Sim, vamos lá. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror. Preparado, Thaís? Vamos lá. Aproveitando, Thiago, falando que os bonés já estão disponíveis nesse Instagram aqui. Então, corre lá e pede o seu. É isso aí, pessoal. Tomar cuidado, tá, Thaís? Pessoal, o que a gente tá falando pra você, Thaís, vamos iluminar junto pra dar mais foco na... Pro pessoal ver, ó. Tá sem telhado, pessoal. E aqui é muito grande, né, Thaís? Sim. Olha, tá tudo no chão, Thiago. Ó, o split box já tá aqui. Caixinha ali no jeito. Nossa, cara, é perigoso até pisar ali, Thaís. Ó, tênis, roupa, tá vendo? Thiago, deve ter um monte de prego pra cima, toma cuidado. Isso. Olha o tamanho desse buraco. Nossa, Thaís, tá cheio de água, cara. Ele deve ter um monte de dengue, ó. Cara do céu. Pera. Foi. Tem alguém aí? Você viu alguma coisa? Escuta aí correndo. Opa! Cara, não é possível que tenha alguém aí, cara. Tá sem telhado, Thaís. Ó, tempo de chuva, cara. Choguei hoje. Será? Escuta aí correndo, velho. Ou é algum... Espírito. Ó, tem casinha pra lá também, tá vendo? Sim. Que tal a gente começar por ver? Não sei que sabe. Onde você escutou? Eu não sei, escutei aqui, ó. Quer alguém aí? Ah, eu acho que é água pingando, cara. Eu escutei também. Ah, pode ser. Porque o bagulho não escutei gorda, sabe? Mas parecia gente correndo, cara. Ó. Olha lá. Tá pingando. Tá perigoso daqui, hein, cara. Olha isso aí. Essa lágrima tá cheia de água, velho. Nossa, Thaís. Tem alguma coisa sobrenatural aqui? Thaís, uma coisa. Será que esse rapaz, esse morador de rua, ele morreu e foi por aqui, ó? Por causa que as telhas tá tudo caída aqui, né? Então, pode ser, né? Então. Porque aqui nunca tem que ir. A outra vez, chato, a gente veio, era aqui que ficava colchão, roupa... Sim, tinha mala, lembra? Vai, tá perigoso demais, cara. Olha o tanto de lixo que tem. Então. Ó, tá aqui sem telhado, ó. Ah, pode ser aqui, ó. Porque ele tava dormindo, né? Vê se tem algum vestígio, alguma coisa. Que aí a gente pode fazer o Spirit Box no local, entendeu? Na hora que você for andando assim, você evita falar porque não é isso que tá. Tá. Tá com barulho aqui? Tá com barulho aqui. Alguém aí? Tá com barulho, tá com barulho. Será que era dele? Olha o outro lá. Tá com barulho aqui, ó. Isso que é isso pra cá tá tudo destruído. Mas pelo que eu me recordo, Thais, eu acho que aquela parte não tinha telha. Eu acho que essa parte não tinha, eu acho que era aqui e lá. Faz tempo que a gente veio, mas... Aí, sabe o que eu lembrei agora? Nossa, cara. Sabe o que eu lembrei? Tinha uma bolsa aqui, ó, de mulher. Verdade. Aqui eu lembro que já não tinha telhado, Thiago. Ó, uma bota aqui, tá vendo? Sim. Ó, aqui não tem telhado. Ah, será que foi aqui? A máquina não tinha telhado. Não, aqui não. Pode ser que pegaram essas coisas de lá e jogaram pra cá. Sim, ó. Bigato, cara. Que nojo. Então, Thiago. Bigato, será que essa coberta não era dele e tava com o resto dele? Ó, tem um monte de bigato, cara. Ah, eu acho que isso aqui era dele, hein, cara. Vamos olhar, olhar, ver se nós achamos em outro local. Se não for, a gente faz aqui mesmo. Tá. O espírito de bota. Vamos dar uma olhada em tudo primeiro aí. Bolsa de carninha de criança, tá vendo? Olha aí, outra bolsa. Dá pra sair pra ir? Tá, tô com uma cuidado, hein. Com a calça. Então, eu fui lá que eu estudei, parece que correndo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá estranho isso aqui. Ah, Thaís, pode ter sido aqui também, ó. Tá vendo? Aqui tinha telha, ó. Ó, cercado aqui. Tiago, tô sentindo uma presença muito estranha, né, hein. Não sei te falar se é pesada, se não é. Presença? Não sei se tinha uma presença assim. Você não sabe dizer o que que é? Não. Nossa, que fedor, cara. Essa presença eu não conheço ainda em mim, não, Tiago. Tá estranho. Thaís, vem aqui. Vamos olhar aqui primeiro, ó. Tá fechado ali. Então. Oxi. O que? Tem alguém aí? Tiago, tá fechado ali. Thaís, ó. Eu acho que tem gente por aí. Nossa, que fedor de bosta. Opa. Bom, é ele? Tiago, tem gente morando aqui, velho. Ou será que era o cara? Olha, coberta cheia de bosta, Thaís. Nossa. Que nojo. Olha, isso aqui é um banco. É um banco, cara. Tiago, é uma coisa de comida, ó. Ó, leite ninho, Thaís. Cigarro. Ó, fogão. Ah, Thaís. Tinha gente aqui mesmo. Ó, Gui. Ó. Tá fechado isso aqui, velho. Tá. É bosta que tem ali, cara. Ó. Ó, sofá. Copo ali, ó. Tiago, tem gente que pegou isso daqui pra ele, cara. Ou será que era o rapaz que morreu? Sou doido. Oxi. Será que parece que era isso? Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deus, salve-nos. Tá vendo? Sim. Tem alguém aí? Nossa, que fio do, velho. Vamos ver aqui. Eu quase caí. Ou tem alguém aí em cima, né, Thaís? Lembra daquela vez que a gente veio aquela porta fechada, parecia que tinha gente morando lá também? Tinha. Se tiver alguém aí, a gente só tá gravando. Thaís. Vou dar uma olhada aqui. Escutou? Tô com medo disso aqui de barrancar. Amor, aqui eu também tô com medo de pisar, cara. Tô com medo de pisar nessa parte aqui, ó. Tô com medo de pisar nesse mundo. Cara, eu tô escutando, velho Barulho Se for alguma coisa sobrenatural A gente vai fazer um split box Pode chegar próximo de nós Caiu Vai ficar? Tem alguém aí? Aquele dia tava fechado aqui, não tava? Tava Nossa, cara Tem alguma coisa aqui Oi? Olha aqui, essa parte pegou fogo Aqui que tinha aquelas Tinha cama aqui naquele dia, lembra? Eu acho que eu não cheguei a entrar aqui, Tiago Você não veio? Tá isso Olha ali É, dá Aquela hora eu olhei de lá, dá pra ver Panela Ali é onde o pessoal Onde o pessoal Onde eu acho que a gente mora, sabe? Olha lá, milho Tiago, eu acho que ali embaixo Fica bastante gente, cara Pra ter colocado sofá Um monte de panela Daquela jeito Tá raspando essa parede aí, ó Algum espírito? Vamos lá Fazer o street box lá na casa coberta Vamos Ou a gente pode tentar fazer ali embaixo também Ah, nossa Onde nós vimos que parece uma casa improvisada Sim Vamos lá, Itál Alguma coisa punhou fogo aqui Olha, tinha um travesseiro ali Nossa, que dor, cara Será que era do morador de rua que morreu aqui? Não sei Vamos lá Cara, eu tô sentindo um negócio muito bom aqui Então Thaís Ei Ô, parceiro Preciso de ajuda? Tiago, eu conheço ele Ele tá vindo aqui, Thaís Poufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufouf